A quarta-feira de cinzas representa o primeiro dia da quaresma para a igreja católica. A data é um símbolo do dever da conversão e da mudança de vida, segundo a religião, para recordar a passageira fragilidade da vida humana, sujeita à morte. As missas de cinzas, como são chamadas, atraem um grande número de fiéis. Nós usamos as cinzas porque desde as primeiras comunidades cristãs, as cinzas sempre foram um sinal de penitência, de purificação. Tanto é que nas primeiras comunidades, um cristão, quando ele fazia penitência, ele cobria todo o corpo de cinza. Lembrando que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Ou seja, tudo que é orgulho, vaidade, indemasia, deve ser deixado de lado por um cristão. Os 40 dias da quaresma são repletos de missas e eventos religiosos. Os católicos mais fiéis levam a sério a importância do período, que é um tempo de reflexão, penitência, conversão espiritual e preparação para o mistério pascal. Nós destacamos três atitudes que nós, cristãos católicos, devemos ter de maneira mais forte neste tempo, que é a penitência, o jejum e a caridade. Levando-nos, de fato, a uma verdadeira conversão, uma mudança interior, uma busca de novas práticas, de novas atitudes, para que também nós, no domingo de Páscoa, possamos ressuscitar com Jesus para uma vida nova. Todos os anos eu acompanho esse ritmo religioso da nossa igreja e a gente participa durante os 40 dias, que é a quaresma. Além da quarta-feira de cinzas e início da quaresma, tempo especial para os cristãos, a Igreja Católica lança também a Campanha da Fraternidade 2013, que neste ano tem como principal objetivo a volta dos jovens para dentro das igrejas. Com o tema Fraternidade e Juventude e lema Eis-me Aqui, Envia-me, a campanha deste ano vem reforçar o anseio dos líderes da Igreja Católica, que desejam uma presença maior dos jovens nas missas e eventos religiosos. Em Criciúma, os retiros de carnaval, eventos voltados para o público jovem, têm conseguido atrair um grande número de adeptos. Nós tivemos, durante o final de semana de carnaval, feriadão de carnaval, retiros espalhados em várias cidades da nossa Diocese de Criciúma, somando mais de 3 mil jovens que estiveram reunidos em retiro. Jovens que, de fato, se dispuseram a fazer uma experiência de Deus. E muitos desses jovens estão envolvidos nos nossos grupos de jovens. Então, isso nos traz muita alegria de sabermos realmente que a nossa igreja, como alguns dizem por aí, não é uma igreja de velhos. É uma igreja que há espaço para todos e, com a graça de Deus, uma igreja que tem um rosto bastante jovem.